8 de dezembro de 1941 O homem que nesse dia comparece perante o Congresso dos Estados Unidos na Tribuna do Capitólio é o 32º Presidente americano, Franklin Delano Roosevelt. O que o Presidente Roosevelt veio anunciar ao Congresso é uma das maiores derrotas militares da história americana, Pearl Harbor. Mas nesse dia, ao subir com dificuldade à tribuna, este Presidente não se contenta em lamentar uma derrota. Anuncia já a vitória final dos aliados sobre o Japão imperial, a Itália fascista e a Alemanha nazi. Não importa o quanto tempo nos levaram para sobreviver esta invasão premeditada, as pessoas americanas, em sua poder direita, em apenas alguns minutos, este Congresso, que se recusava a envolver a América no conflito mundial, vai aplaudi-lo em uníssono, reconhecendo por unanimidade, menos um voto, o Estado de Guerra. Dentro de poucas horas, o povo americano que elegera Roosevelt para manter a paz a todo custo, reclamará vingança pronto para todos os combates. E dentro de alguns meses, o inimigo sentirá o peso de todo o poderio da indústria de guerra americana. Neste conflito que a América não queria, Franklin Roosevelt teve um papel ambíguo em nome de um cálculo supremo. Ele esperava este ataque japonês, quase o desejava. Desde 1932, que leva a cabo um jogo duplo diplomático, falando de paz enquanto prepara a guerra. Pressionou o Japão a cometer o irreparável para justificar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nesse dia, contra a vontade do povo americano, é um único homem que determina o curso da história. Comprose Orixá, ONGÉ meu especialista. Comprose Orixá, allure-pese de hierro. Comprose o marah. Comprose o pré civico africano a Deus. E o Comprose o marah. Comprose o o nerdack. Comprose o marah. 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 Pearl Harbor, um ponto minúsculo perdido no Oceano Pacífico, a 4 mil quilómetros das costas da Califórnia. Uma base naval instalada desde os finais do século XIX na ilha de O'Hau, no arquipélago do Havai, território americano. Uma estância balnear para os 25 mil soldados e fuzileiros que lá vivem neste inverno de 1941. O sol brilha como sempre, e o tempo passa tranquilamente entre as tarefas da rotina da vida militar, as idas à praia e as noitadas nos bares de Honolulu. O que é que poderia passar-se aqui, tão longe de tudo? A imensidão do oceano é a melhor das defesas de Pearl Harbor. Por isso, quando na madrugada de 7 de dezembro de 1941, um radar detecta várias dezenas de aviões a aproximarem-se da ilha de O'Hau, os operadores julgam que se trata de aviões americanos. Quando as primeiras explosões atingem o porto, os marinheiros acabam de acordar. Os homens das antiaéreas não estão nos seus postos. Com medo de sabotagens, os cerca de 300 aviões da base foram alinhados asa com asa nos aeródromos da ilha, alvos perfeitos para os pilotos japoneses. O efeito de surpresa é total. A esquadra nipónica partiu das costas japonesas a 14 de novembro, três semanas antes, chefiada pelo almirante Yamamoto. Para não ser detetada, escolheu uma rota totalmente improvável. Os seus seis porta-aviões que transportam mais de 400 bombardeiros, mais os 15 navios de combate, 8 de abastecimento e 22 submarinos, percorreram mais de 7 mil quilómetros através de nevoeiros e tempestades, passando a norte das ilhas Corilas. A 6 de dezembro, a esquadra está a 370 quilómetros de Pearl Harbor, quando recebe do imperador Hirohito a ordem de lançar o ataque. Às seis horas do dia 7, descola a primeira vaga de assalto. Uma hora depois, o comandante da esquadrilha imita o sinal combinado para anunciar o êxito da aproximação. Tora, tora, tora. Em três horas e duas vagas de ataque, os bombardeiros japoneses afundam no porto o essencial das forças navais americanas do Pacífico e destroem no solo os aviões encarregados de as proteger. Perto de 3 mil soldados e marinheiros são mortos. Só três porta-aviões que tinham saído para um exercício de patrulha escapam à destruição. Quando os primeiros torpedos são lançados em Pearl Harbor, é 1h53 da tarde, em Washington. Como é seu hábito, o presidente Roosevelt almoça no gabinete oval da Casa Branca enquanto examina a sua coleção de celos. A sua única reação quando é informado do ataque em curso. Nesse mesmo momento, a algumas centenas de metros da Casa Branca, dois emissários japoneses estão perante o secretário do Estado, Cordell Hull, o ministro americano dos estrangeiros. Enquanto o ataque prossegue em Pearl Harbor, os embaixadores Nomura e Kuruzu informam que o Japão interrompe as negociações em curso. Senhor secretário, dê-la para mim. Nas horas que seguem, as forças japonesas bombardeiam as bases americanas de Guama e de Wake. Atacam Hong Kong, a Malásia e as Filipinas. O Império do Japão acaba de trazer para o seu próprio solo esta guerra de que a América nem queria ouvir falar. Ao fim da tarde, o gabinete americano reúne-se a redor do seu presidente na sala oval. Uma reunião de que não existe nenhum registro filmado ou gravação, mas da qual existe um relatório escrito com as intervenções de cada um dos participantes, conservado nos arquivos americanos. Tal como para todos os diálogos recriados neste documentário. O ambiente é pesado, uma mistura de abatimento e cólera. Todos esperam que Roosevelt quebre o silêncio espesso que os sufoca. Quando por fim toma a palavra, é naquele tom calmo e desprendido que o caracteriza. Todos na sala compreendem a alusão. Primavera de 1861. Os Estados do Sul retiraram-se da União. É o início da Guerra de Secessão, a primeira a decorrer a solo americano. Mas agora, pela primeira vez, em século e meio, é uma potência estrangeira que ameaça a América. O homem que ocupa a Casa Branca e que tem de fazer face à agressão japonesa, é culto, cheio de charme, sedutor mesmo. Mas sob esta aparência cordial e ligeira, está também uma determinação inflexível com que a governa o país desde 1932, através da crise económica mais grave da história. Franklin Delano Roosevelt é um aristocrata, oriundo de uma daquelas grandes famílias patrícias do norte dos Estados Unidos, que deram ao país tantas grandes figuras políticas desde a Guerra da Independência. No virar do século, leva a vida despreocupada e fútil dos jovens do seu meio. E sem paixão, mas com sucesso, estuda direito na prestigiosa Universidade de Harvard. A sua verdadeira paixão é já a política. Franklin Roosevelt sonha mergulhar no grande banho do poder. E para lá chegar, escolheu um modelo, quase um mentor. Um primo afastado do pai que em 1901 se tornou o 26º presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt. Tal como ele, defende as ideias progressistas contra o conservadorismo da classe. Tal como ele, considera que os Estados Unidos têm a vocação de se envolverem nos assuntos do mundo. Franklin sonha ser Theodore. Em 1905, casa com a sobrinha dele, Anna Eleanor Roosevelt. É o presidente seu tio que a conduz ao altar. Algo que chama a atenção de toda a imprensa para este jovem casal ambicioso. É que Eleanor também tem a paixão de política. Educada em Inglaterra, foi marcada pelo pensamento feminista emergente e pelas teses socialistas que agitam o velho continente. Será a sua influência? Em 1910, Franklin Roosevelt é eleito senador de Nova Iorque pelo Partido Democrata. Impôs-se rapidamente como um dos jovens lobos do partido. Em 1913, o democrata Woodrow Wilson acede à Casa Branca e nomeia Roosevelt subsecretário do Estado da Marinha. E quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, é ele que está neste posto. Meses mais tarde, vai a Inglaterra para uma inspeção dos navios americanos que participam na defesa da ilha, sendo recebido pelo seu homólogo britânico um personagem excêntrico e extrovertido, Sir Winston Churchill. Os dois homens dão-se bem e criam uma relação de estima mútua que, com o passar dos anos, se transformará numa verdadeira amizade. Ao longo da sua abundante correspondência e mesmo nos momentos mais graves, Churchill gostará de recordar as circunstâncias em que se conheceram, assinando-o reciprocamente as missivas com o antigo tipo de marinha. O nome de código que Roosevelt utilizará sistematicamente para lhe responder, quando não joga ele próprio o jogo dos pseudónimos. Urgente, prioritário, pessoal e confidencial. Para o antigo tipo de marinha da parte do presidente. Os nomes de código das próximas operações serão A. Dom Quixote e B. Sancho Pansa. Urgente, prioritário, muito confidencial e pessoal. Do antigo tipo de marinha para o presidente Roosevelt. Como conseguiu arranjar um código tão difícil de quebrar? Para complicar a tarefa do inimigo e desencorajar conjeturas irreverentes, proponho Almirante Q e Mr. P. Continuamos vigilantes. Quando termina a guerra, Roosevelt é já uma figura política de peso. Em 1920 é candidato democrata à vice-presidência. Nesse ano são os republicanos que ganham. Mas com esta eleição entra para o círculo muito seleto dos pretendentes à Casa Branca. É apenas uma questão de tempo. Mas numa manhã de 1921, ao acordar, as suas pernas vergam sobre o seu peso e o braço direito recusa-se a mover-se. Nos dias seguintes o seu estado agrava-se e tem dores atrozes nos membros. O diagnóstico é sem apelo nem agravo. Aos 39 anos sofre de uma síndrome de paralisia infantil, a poliomielite. A doença que o atinge tão brutalmente em plena ascensão deveria tê-lo enviado para o caixote do lixo da história. Mas este danda e despreocupado vai revelar uma força de caráter fora do comum. Recusa a fatalidade e contradiz os médicos. Não acabará a vida prostrado num sofá. Graças a enormes esforços e sofrimentos infinitos, recupera ao fim de vários meses o uso dos braços e consegue deslocar-se com canadianas. Manda fazer uma armação articulada ligada a uma base de ferro em volta da cintura. Assim equipado, pode substituir as canadianas por simples bengalas e até, em curtas distâncias, caminhar apoiado no braço de alguém. Este braço será primeiro o da mulher, Eleanor. Quando regressa à política, sete anos mais tarde, ela está a seu lado não só como sua mulher, mas como militante democrata. Apoiam e aconselham-o. Toma a palavra em público para defender o seu programa. Um programa muito progressista e, em grande parte, inspirado por ela. Em 1929, é eleito governador da Nova Iorque. Em 1932, ganha a primária democrata e é candidato à presidência. Impõe um novo tipo de campanha. É o primeiro a percorrer o país de avião, multiplicando os comícios. E entre os comícios, dirige-se diretamente ao povo americano, através da rádio. A coragem com que ultrapassou a doença inspira respeito. Seduz tanto os operários das fábricas do Norte como os pequenos agricultores brancos do Sul. Eleanor, por seu lado, atrai o voto das mulheres, dos negros e das minorias étnicas. A sua vitória é esmagadora. Com mais de 57% dos sufrágios, ganha 42 dos 48 estados da União. Mas, herda um país devastado. A crise económica que se seguiu à queda da Bolsa em 1929 atirou milhões de americanos para a miséria. Em três anos, a taxa de desemprego multiplicou-se por 10. Os agricultores sobreendividados abandonam as terras para procurar trabalho nas cidades. Nas ruas das grandes metrópolas, os mais frágeis morrem de frio e de fome. Nos dias seguintes à sua tomada de posse, Roosevelt reforma o sistema social e económico americano segundo um plano de recuperação a que se chama New Deal, o novo acordo. Regulação do sistema bancário, programa de assistência aos desempregados, grandes obras públicas. Em 100 dias, a América recupera a confiança. Em 1936, Roosevelt, vencedor da crise, é triunfalmente reeleito. Nos seus dois primeiros mandatos, sob a influência dos conselheiros da mulher, a quem a imprensa chama a ministra sem pasta, reforça o poder e a influência do governo federal sobre a vida dos americanos. A tradição aconselharia a que deixasse a presidência. Desde que George Washington se recusara a candidatar-se a um terceiro mandato, nenhum presidente americano a ocupar a Casa Branca por mais de oito anos. Franklin Roosevelt, ciente da sua popularidade, rompe com a tradição, mas sem o dizer abertamente. Na Convenção Democrata de Chicago, que deve designar o candidato do seu partido à eleição de 1940, soma à tribuna e declara que, respeitando o costume, não se irá a candidatar. exceto se os delegados do partido o designarem. Afinal, nada deve limitar a sua liberdade de escolha. Após um primeiro momento de surpresa, corre na sala o rumor que em breve se transforma em clamor entre os delegados. Roosevelt, Roosevelt, precisamos de Roosevelt. Em novembro de 1940, Franklin Delano Roosevelt esmaga o adversário republicano. Para lá chegar, e dirigiu-se em campeão de paz num mundo em guerra. Uma guerra que os americanos não querem, mas que agora ameaçam impor-se ao país. Eu vejo a guerra. Eu vejo a guerra na terra e na terra. Eu vejo a flora que se mora do mundo. Eu vejo as crianças que morrem. Eu vejo a agonia das mãos e filhas. Eu odeio a guerra. Nesse dia, o Presidente recebe na Casa Branca o novo embaixador do Japão, o almirante Kishishaburo Nomura, que acaba de chegar à capital americana. Há vários anos que as relações diplomáticas entre os dois países se degradam paulatinamente. A pressa no Japão expressa visões e circula reportes que são calculados para arrausar emoções neste país. A pressa no Japão pode ser tão chauvinística. O ponto, Sr. Admiral, é que alguns dos seus estados falam de forma de linhas similares. Eles são tão chauvinísticas como a sua pressa? Nomura é um moderado que deseja que o Japão se mantenha neutro no conflito europeu e receia, acima de tudo, uma guerra com a América. A sua nomeação para Washington é, portanto, um bom sinal. há bastante espaço na área pacífica para todos. Plenty de espaço, Admiral. Plenty. Suficientemente vasto o Pacífico? Não aos olhos do Império Japonês que vive com uma agressão à presença militar americana no arquipélago do Havaí, nas Ilhas Marianas ou nas Filipinas. Territórios disseminados e maioritariamente administrados pelos Estados Unidos desde o final do século XIX. Tanto mais que o imperador Hirohito entregou o poder a uma casta de militares ultranacionalistas animados por uma ideologia que não tem nada a invejar à Alemanha de Hitler. Na sua concepção, a raça japonesa tem, pela ordem natural, a missão de dominar todos os outros povos considerados inferiores. Aliás, por decreto imperial, os estrangeiros residentes no arquipélago do Japão têm um estatuto jurídico equivalente ao dos animais domésticos. Tal como a Alemanha nazi, o Japão considera que tem direito a um Lebensraum, um espaço vital sobre o qual deverá de ter o domínio absoluto. É aquilo a que o governo de Tóquio cinicamente chama a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que se estende da Mongólia até ao norte da Índia. E o Pacífico faz parte na sua totalidade. Face ao Japão, Roosevelt prega a paz, mas vai encostar o Império Nipónico à parede e forçá-lo e tapa a etapa a submeter-se ou escolher a guerra. Em 1932, os japoneses invadem a Manchúria, massacrando todos que encontram pela frente. São os primeiros a recorrer aos bombardeamentos aéreos maciços sobre objetivos civis. A administração americana recusa-se a reconhecer o governo fantoche instalado pelo Japão no norte da China, o Manchú Kuo. Mas a opinião pública não quer ouvir falar numa qualquer intervenção dos Estados Unidos no exterior. A guerra de 14-18, em que mais de 100 mil jovens americanos foram mortos e que custou ao país várias dezenas de milhares de milhões de dólares, deixou um traumatismo profundo. uma poderosa corrente pacifista e isolacionista domina a vida política. A América não quer imiscuir-se nos assuntos do mundo tal como não quer que o mundo se envolva nos seus assuntos. No início dos anos 30, o exército dos Estados Unidos conta apenas com 70 mil homens. É o 17º exército do mundo, muito atrás dos japoneses. O número de navios e aviões militares é limitado por tratados internacionais. Separada do resto do mundo por dois oceanos, a América julga-se protegida. Mas Franklin Roosevelt, tal como Winston Churchill na Grã-Bretanha e Paul Reynaud ou Charles de Gaulle em França, é um dos primeiros a compreender o perigo que representa a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Presente que a Alemanha de Hitler representa um perigo mortal para as democracias do Velho Continente, tal como o Japão de Hirohito para a Ásia. Mas a opinião pública não está pronta e ele prefere manter-se à margem contentando-se com condenações de princípio e mantém uma ambiguidade permanente sobre a sua política internacional. Desde 1935 que o Instituto Americano de Opinião Pública, o primeiro organismo independente de sondagens do mundo, faz estudos sistemáticos sobre as tendências políticas nos Estados Unidos. Um dos primeiros, em 1936, demonstra que 95% dos americanos opõem-se a que os Estados Unidos participem numa guerra se esta rebentar na Europa. Aliás, nesse ano, o Congresso aprova a segunda lei de neutralidade que proíbe ao governo entregar armas a países em guerra. Roosevelt promulga a lei, mas declara à imprensa que os Estados Unidos são neutros, mas nada obriga os seus cidadãos a sê-lo também. Encorajados, milhares de americanos aderem por sua própria iniciativa às brigadas internacionais que se batem pela República Espanhola. Em 1937, o Japão invada a República da China dirigida por Chiang Kai-shek. As populações civis são gaseadas e submetidas a bombardeamentos sistemáticos. Os sobreviventes são reduzidos à escravatura nos campos de trabalho e as mulheres mais jovens colocadas à força em bordéis militares. Entre 1937 e 1941, 5 milhões de chineses são assim deportados para o Japão. Em dezembro de 1937, o Exército Imperial conquista a cidade de Nankin. Nos dias que se seguem, 57 mil soldados chineses são executados, apesar de se terem rendido. Oficiais japoneses fazem um desafio improvável. O primeiro a decapitar 100 prisioneiros chineses com um sabre será declarado vencedor. Esta macabra competição que se desenrola ao longo de vários dias é relatada na imprensa de Tóquio como um evento desportivo. Testemunhas ocidentais relatam que todos os dias se ouve uma trompeta incitando-o a matar todos os chineses. Os chineses apanhados na rua são agrupados em torno de fossas comuns e abatidos à metralhadora. As violações são sistemáticas. As mulheres grávidas são esventradas com sabre. Múltiplos atos de canibalismo são registados. Em seis semanas os massacres de Nanking fazem quase 200 mil vítimas civis. Estas atrocidades marcam uma viragem na corrida à guerra. A opinião pública americana está chocada. O sentimento anti-japonês cresce e as sondagens revelam mês após mês a lenta erosão da corrente isolacionista. Antes de Nanking 43% dos americanos diziam-se favoráveis à China e apenas 2% apoiavam o Japão. 18 meses depois em setembro de 1939 74% declaram apoiar a China. Para o presidente Roosevelt é preciso preparar rapidamente o país para afrontar a guerra que aí vem. É preciso aumentar o poder militar multiplicar os efetivos. ao mesmo tempo que faz campanha para a reeleição sobre o tema da paz a todo o custo. e a todo o custo. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. the United States. Europeans like a gato with ratos. A América tem de estar preparada em todas as frentes e pressionar os adversários a atacarem primeiro. em março de 1939 Hitler invado todo o território checo-eslovaco violando os acordos de Munique que assinou seis meses antes com a França e a Inglaterra. Aproveitando a onda Mussolini anexa a Albânia. A 14 de Abril Franklin Roosevelt envia ao chanceler alemão um longo telegrama em que o Insta comprometer-se a não atacar uma lista de 31 países da Europa África e do Médio Oriente. A laia da resposta Hitler pronuncia perante uma plateia dos mais altos dirigentes nazis um discurso de duas horas e meia em que ridiculariza o presidente americano. De facto a Wehrmacht invadirá nos cinco anos que seguem dois terços dos países citados na lista. A começar pela Polónia em setembro de 1939 a França e o Reino Unido aliados da Polónia declaram guerra. Para 82% dos americanos a Alemanha é única responsável pelo conflito e 57% acha que a América deveria entregar armas às democracias. Desta vez Roosevelt recusa-se a promulgar a renovação da lei da neutralidade. Os Estados Unidos passarão a vender armas a países em guerra na condição de não serem agressores. Rompe unilateralmente os acordos comerciais entre os Estados Unidos e o Japão. O arquipélago nipónico e o seu exército vence de um dia para o outro privados de 905 dos abastecimentos em petróleo. E depois envia o essencial da esquadra de guerra americana para Pearl Harbor. Uma faca apontada ao coração do Japão, dirá o almirante Yamamoto. Em portanto, Roosevelt consegue do Congresso um aumento dos créditos para assistência aos aliados em guerra com a Alemanha. Em agosto de 1940, o governo japonês anuncia oficialmente que pretende alargar a sua esfera de coprosperidade ao conjunto das costas asiáticas do Pacífico. Um mês depois, as tropas nipónicas entram na Indochina francesa. Em Berlim, o embaixador Saburo Kurosu assina solermente a adesão do Japão ao pacto tripartido com a Albania nazi e a Itália fascista. Os três países prometem assistência e apoio mútuo no domínio militar. Com a criação deste eixo, Tóquio-Roma-Berlim, a América fica cercada. Roosevelt pene ao congresso que aprova a instauração do serviço militar em tempo de paz. Nosos jovens virem das fábricas do campo, as cidades e as cidades que enrolaram suas nomes no dia de registro. Pelo fortalecer nosso resolve a defesa é aumentado em quase 8 mil milhões de dólares ou 400%. Roosevelt declara devemos ser o arsenal da democracia. na opinião pública o isolacionismo recua. 68% dos americanos pensam agora que é preciso apoiar a Inglaterra a todo o custo mesmo correndo o risco de se verem envolvidos no conflito. Roosevelt declara um embargo ao Japão de todo o material aeronáutico, kerosene, óleo de motor, sucata e aço. A indústria de guerra japonesa fica paralisada. No Japão a intransigência do presidente americano destabiliza o poder. Os mais fanáticos dos ultranacionalistas apelam todos os dias à guerra à América fragilizando o primeiro-ministro Konohi e o almirante Yamamoto convencidos de que uma guerra com os Estados Unidos levaria com o tempo ao esmagamento do Japão. Procuram um modus vivendi em que os Estados Unidos lhes deixariam as mãos livres na Ásia em troca de um pacto de não-agressão entre os dois países. O estabelecimento deste modus vivendi é a missão de que foi encarregue o embaixador Nomura quando chega a Washington em fevereiro de 1941. O que ele ignora é que os americanos sabem tudo o que é dito entre a embaixada japonesa e o governo de Tóquio. Desde 1938 que uma equipa de matemáticos dos serviços secretos do Exército e da Marinha trabalha para quebrar o código usado criado pelas autoridades japonesas. Um código considerado inviolável que se baseia numa máquina inspirada na enigma alemã, a máquina de cifra 97. Ao longo dos meses, os criptonalistas americanos vão pouco a pouco conseguindo quebrar a cifra 97. no início de 1941 já nenhuma comunicação japonesa escapa à sua vigilância. E o que eles descobrem não tem nada de tranquilizador. O Japão bem pode manifestar a vontade de pacificar as suas relações com os Estados Unidos, mas não renuncia nem uma vírgula da sua política de domínio asiático. Pelo contrário, aproveitando a guerra na Europa e em nome da aliança com a Alemanha, o Império Nipónico parece preparar-se para invadir as posições britânicas no extremo oriente. Hong Kong, Singapura, Malásia e até a Birmânia, a porta da Índia. Se a Inglaterra há meses sob o blitz hitleriano tivesse de fazer face a uma nova frente na Ásia, ficaria numa situação desesperada. Nesse dia, Winston Churchill e Franklin Roosevelt reencontram-se pela primeira vez desde o início da guerra na Europa. Um encontro ultra-secreto a bordo de um navio de guerra ao largo da Terra Nova. Durante três dias, os dois estadistas vão examinar todas as hipóteses de desenvolvimento do conflito. Churchill veio em busca da garantia de que os Estados Unidos não abandonarão o Reino Unido. Roosevelt veio tranquilizá-lo quanto à solidez do seu compromisso. conversas com nós. Não se lembra, Winston? Eu disse ao mundo que os Estados Unidos eram o arsenal da democracia e vou manter a minha palavra. Não vamos não se derrubar. Tudo que você pode fazer para inspirar os japoneses com medo contra uma double war não se derrubar. Não se derrubar o que será o mundo é nela que o presidente americano enuncia pela primeira vez a necessidade de destruir definitivamente a barbárie nazi e de desarmar as nações que ameaçam cometer atos de agressão fora das suas fronteiras. Vista de Tóquio é uma provocação. Mais uma. Há meses que o Roosevelt multiplica os sinais de intransigência americana e acentua a pressão sobre o império. Em março obteve do Congresso a autorização de entregar armas aos aliados sem contrapartida financeira. Primeiro beneficiário o Reino Unido. Em maio é a China de Chiang Kai-shek que recebe ajuda americana. Mais uma afronta ao Japão. Em julho Roosevelt enviou 7 mil fuzileiros para a Islândia para prevenir uma invasão alemã. Despechou navios de guerra para escoltar os navios de abastecimento britânicos. Congelou os bens japoneses no território dos Estados Unidos. Na sequência da carta do Atlântico autoriza a força aérea a afundar todos os navios do eixo apanhados em águas territoriais americanas. E graças às escutas dos serviços de informação segue passo a passo os efeitos dessa política no governo japonês. Em redor do imperador Hirohito os moderados e os falcões enfrentam-se. Os primeiros acham que o Japão ainda não está preparado para uma guerra contra os Estados Unidos. Os segundos pelo contrário defendem que o Japão não conseguirá levar a bom porto a sua política de expansão sem abater o poderio americano. A 16 de outubro o almirante Torjo torna-se primeiro-ministro um duro entre os falcões. No dia seguinte contudo o embaixador Nomura apresenta aos americanos uma proposta de modus vivendi entre os Estados Unidos e o Japão. O Japão propõe parar com as operações militares na Ásia se os Estados Unidos levantarem um embargo sobre o petróleo e as matérias-primas. O problema é que Roosevelt e Hill sabem graças às escutas dos serviços de informação que esta proposta japonesa é uma armadilha diplomática. E qual a solução? Exigir ao Japão antes de qualquer negociação algo que ele não pode aceitar. A ruptura do pacto tripartido que o liga à Alemanha hitleriana. O homem que naquele dia acompanha o embaixador Nomura é um enviado especial de Tóquio Saburo Kozuri um diplomata que antes de chegar a Washington dez dias antes era embaixador do Japão em Berlim. Foi ele que em nome do imperador assinou o pacto tripartido com Hitler e com Mussolini. O seu excelelência seria muito difícil para me conviver as pessoas deste país que a Japão está em um passeio quando ela está em uma aliança com o mais flagrante agressor que apareceu neste planeta nos últimos 2000 anos. adeus. Sr. Al A. O público aqui na América tem tanto confiança em você que eles vão aceitar qualquer acordo com nós se você recomenda. Eu acho que, para ser honestos com a Excelelência, que se eu fosse propósito este acordo com o Japão eu muito bem serão e o que se a América através de a defesa fosse obrigada a tomar armazes contra a Alemanha? Sr. Secretário, nos dias que se seguem Cordell Hull e o Presidente Roosevelt mantém a ilusão deixando os dois emissários japoneses acreditar que ainda é possível negociar. A 20 de novembro os japoneses fazem uma nova proposta de modos vivendo com exigências mais precisas. Se os Estados Unidos interromperem o envio de armas ao exército chinês de Chiang Kai-shek não colocarem mais nenhumas forças na costa asiática do Pacífico e aceitarem vender ao Japão o petróleo de que ele necessita este retirará as suas tropas da maior parte da Indochina francesa. Roosevelt nem se dá ao trabalho de receber os emissários japoneses. Encarrega o seu secretário de Estado de redigir a resposta americana. uma resposta devastadora uma nota de cinco páginas que o Japão só pode considerar um insulto. Na sua nota ali exige que o Império Nipónico aceite solenemente uma série de princípios intangíveis. A inviolabilidade de todos os países do globo, a sua soberania, a não ingerência nos seus assuntos internos e a igualdade de direitos entre todos os povos. Segue-se uma série de condições concretas. O reconhecimento pelo Japão do governo chinês de Chiang Kai-shek, a retirada de todas as forças japonesas da China e da Indochina francesa, exige um tratado que garanta à China, Tailândia e Reino Unido o respeito das respectivas fronteiras. ...caused quite a panic in our country. But this is an ultimatum. I suggest we do not refer it to our government. We are trying to do our best here. But in the light of everything that has been said in your press, this proposal is as far as we can go right now. In Washington os serviços de informação alertam a Casa Branca numa mensagem que interceptaram e descodificaram. O governo de Tóquio informa o embaixador Nomura que se as negociações não tiverem chegado a bom termo até 29 de novembro, depois já será tarde demais. Certos acontecimentos terão lugar. O ataque japonês está, portanto, eminente. Mas onde? Mistério. O que escapa às grandes orelhas americanas é o que se diz na Conferência Imperial que Hirohito realiza no início de cada mês com os seus ministros. Na Conferência de 6 de setembro ordena que a Marinha e o Exército preparem um plano de ataque contra os Estados Unidos. Na Conferência de 5 de novembro o plano é-lhe apresentado. O alvo é Pearl Harbor. Hirohito deu luz verde. A Esquadra Imperial deixa o arquipélago nipónico a 20 de novembro, no próprio dia em que o embaixador Nomura apresenta a segunda proposta de modus vivendi. Dirige-se para norte durante vários dias antes de virar para sul em direção ao Havaí. A 6 de novembro a armada japonesa está em posição a algumas centenas de quilómetros das ilhas do Havaí. para o árvore está ao alcance dos aviões que leva a bordo. É o dia da Conferência Imperial. Hirohito dá a ordem para atacar. 20 minutos após o início do ataque Kishisaburo Nomura e Saburo Coruso vêm entregar a Cordle Hull uma mensagem que anuncia que as negociações foram rompidas. Aljão leu a mensagem interceptada pelos serviços de informação e ao contrário dos dois diplomatas já sabe que as bombas japonesas chovem sobre Pearl Harbor. Em todos os meus 50 anos de serviço público eu nunca vi um documento cheio com tantas falsidades e distorções. Ao fim do dia Franklin Roosevelt informa os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes do Ataque Japonês e anuncia que quer dirigir-se às duas câmaras reunidas em Congresso. Depois começa a redigir o seu discurso. Minutos antes de subir à tribuna do Capitólio Franklin Roosevelt altera a primeira frase do discurso. Uma data que ficará marcada na história do mundo por... Quando termina o discurso é aplaudido. Desta vez a América está mesmo em guerra com o acordo do Congresso e o apoio da opinião pública. Dias depois a Alemanha nazi e a Itália fascista declaram guerra aos Estados Unidos. Nas semanas que se seguem Roosevelt impõe à América o princípio Germany First a Alemanha Primeiro. Mas existe também que a réplica americana à Pearl Harbor atinja o coração do Japão. Na primavera de 1942 o coronel do Little faz descolar 16 bombardeiros B-25 dos três porta-aviões que tinham escapado ao ataque japonês e consegue bombardear Tóquio. Lenta mas inexoravelmente a máquina de guerra americana começa a carburar. Tanques, aviões, navios de guerra são entregues aos milhares a todos os que por todo o mundo combatem as forças do eixo. Em maio de 1945 o Reich alemão desmorona-se submerso por todos os lados por tropas aliadas. Quatro meses mais tarde é a vez do Japão se render depois de ser atingido por duas bombas atómicas. esta vitória total só foi possível graças à estratégia maquiavélica de um presidente paralisado eleito para fazer a paz e que encostou as ditaduras à parede obrigando-as a declarar guerra para depois poder iluminá-las. Legenda Adriana Zanotto